Eu sei que toda essa cidade No exame fui positivado Fui contaminado por essa paixão A dor está no corpo inteiro Mas chegou primeiro bem no coração Doente de amor, de cama Nessa vida de quem ama Não é soro nem vacina Nem aqui, nem na China Outro amor igual ao meu Por aquilo aconteceu Se você disser que sim Vou dar parabéns pra mim No exame fui positivado Fui contaminado por essa paixão A dor está no corpo inteiro Mas chegou primeiro bem no coração Doente de amor, de cama Nessa vida de quem ama Não é soro nem vacina Nem aqui nem aqui nem na China Nem vacina nem aqui nem na China Outro amor igual ao meu Por aquilo aconteceu Se você disser que sim Vou dar parabéns pra mim Eu vou dar parabéns pra mim Eu vou dar parabéns pra mim